Eu estou confusa agora. Não é do Bruno então, mas pelo menos ele sabe que você está grávida. O que a senhora acha, dona Rafaela? Que eu estou escondendo a minha gravidez do Bruno para quem sabe mais tarde usar isso contra ele? Não, eu não pensei isso. Está na cara que foi isso que a senhora pensou. Pois fique sabendo, dona Rafaela, que a primeira vez que eu saí com o Bruno, que ele disse que gostava de mim, que queria namorar comigo, eu fui a primeira a falar que não podia namorar com ele nem com ninguém, porque eu estava grávida. E sua mãe e seu pai sabem disso? Todo mundo sabe que eu estou grávida. Eu não sabia. Mas por que saberia? O meu filho não vai ser neto seu? E agora o que vocês dois pretendem? O que você pretende de um amigo? Amizade. Mas o Bruno não está pensando assim. E eu sei disso. Ele gosta de você. E você não gosta dele agora. Mas vai acabar gostando. Vai acabar achando que é muito conveniente. Ora, dona Rafaela, a senhora entrou aqui, não queria falar nada comigo, queria conversar de mãe para mãe, mas acabou falando. E agora está falando até demais. Eu já saquei o seu medo, qual é? Que eu envolvo o Bruno e que ele queira assumir o meu filho. Eu tenho medo, sim. Porque ele é um bom rapaz romântico. Fique sabendo que ele já me fez essa proposta. De se casar comigo, de assumir o meu filho, registrada o nome dele. Não, pai, ele não pode fazer isso. Não pode, por quê? Porque não está direito. Onde é que já se viu assumir um filho de um outro rapaz? Começar uma vida assim. Não, se você fosse divorciada com um filho, se você fosse viúva com um filho, ainda bem. Mas não, você vai ser mãe solteira. O pai do seu filho está vivo. Por que é que o meu Bruno tem que assumir essa responsabilidade? É, dona Rafael, né? O Bruno é romântico, é limpo, é gentil. Mas eu estou vendo que não foi a senhora que ele puxou, não. Mas provavelmente é o pai. Mas agora você está me ofendendo. Não, eu estou me defendendo. A senhora entrou aqui querendo conversar de mãe para mãe, mas quando soube que eu joguei limpo com o seu filho, passou a achar que eu ia dar o golpe. Não, eu nunca falei isso. Mas deu para entender. Eu só não quero que o Bruno assuma o erro dos outros. Erro? Então a senhora chama filho de erro? Significa que a senhora teve dois erros e eu vou ter um? Filho de uma mãe solteira é sempre um erro. É incrível como a senhora tem o mesmo discurso da mãe do meu ex-namorado. Apesar de todo o verniz, por baixo tem a mesma casca grossa como ela. Eu já não tenho mais nada a fazer aqui. É, não tem mesmo. Aliás, não tinha desde o momento que entrou aqui. Se quisesse por telefone, eu teria contado essa história toda. E teria evitado essa sua indesejável visita. Porque o que a senhora queria fazer aqui, Dona Rafaela, era conferir a minha barriga. E saber da minha mãe como resolver esse erro. É como a senhora chama o meu filho e os filhos de mãe solteira. Minha mãe não resolve nada não, viu? Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Só eu. Meu pai, Dona Rafaela, que eu amo muito, rompeu comigo. Me deu como morta. Quase me espancou por causa desse filho. O meu namorado fugiu. A mãe dele me odeia. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Dona Rafaela. Com muito amor. Com meu filho crescendo, crescendo a cada dia, olha só. E daqui a pouco, ele vai estar assim, ó. Empinado, andando pela rua. E eu vou levar ele como se ele fosse um estandarte. Você é muito atrevida. Sou! Sou! E é por isso que muita gente me odeia e muita gente me ama. Eu sei acarinhar, mas eu sei bater. Eu sei chorar, mas eu sei brigar. Eu sou gente, Dona Rafaela. Eu não faço pose. Era isso que eu temia, que meu filho se metesse com pessoas de outro nível. A senhora também não tem o mesmo nível que ele. O nível do Bruno é muito superior ao seu. A Dona Rafa dizia a mesma coisa pra mim. Que não tinha nível pro filho dela. E olha que o filho dele é um perrapado, como ela também. Pra senhora ver como essa história de nível é muito relativo, né? Chega! Eu não preciso mais falar com a sua mãe. É, não precisa mesmo. Vocês não vão ser a voz do mesmo neto. E não precisa me acompanhar. Eu não ia mesmo. Boa noite. Boa noite, Dona Rafaela. Uau! Eles querem meu sangue Verão o meu sangue Só no fim Obrigada, Dizete. Eu não acredito, Rafaela, que essa menina teve a petulância de te enfrentar. E como? Olha, eu bem que disse, viu? Ainda bem que esse filho não é do Bruno. Só isso já é um alívio. Desde que ele não queira assumir a gravidez. Rafaela, ele não é maluco, né? Ah, o pior é que é. Ela me disse que ele propôs isso a ela. Registrar o filho em nome dele. Tá chutando, Rafaela. Quer te assustar. Agora, nem você, nem o Mauro, nem a avó Tem que admitir uma situação dessas. Puxa, um rapaz como o Bruno, assim, metido numa sujeira dessas. Puxa, uma menina mais solteira. Sabe se lá, se essa menina é limpa, saudável. E você acha que eu não pensei nisso? Mas eu vou atrás desse rapaz e vou saber quem é.